Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo Vale a pena, vale a cama, vale o risco, vale tudo, porque foi incrível estar aqui no Star 415 Fala galera da Star 415, aqui é o Lucas Baus, LB, passando pra falar que foi foda a experiência com vocês aqui Que vibe dessa casa, obrigado por tudo Fala galera, aqui é o cantor Boris Furman, a expectativa tá imensa nesse lugar ali, nesse lugar maravilhoso, com energia lá em cima De verdade, uma energia surreal, galera cantando tudo do início ao fim Quero parabenizar todo mundo que se dedicou pra que esse evento acontecesse, acontecesse da melhor maneira possível Apesar de não se comover com o meu sofrimento Parabéns pela casa, tá tudo maravilhoso, tamo junto demais, espero voltar mais vezes, hein? A vida não é só o que eu creio Mesmo que você ninguém o foda se cê segue sendo Tudo perfeito, cês tão de parabéns É isso aí, meus parabéns pelo profissionalismo de todo mundo Obrigado todo mundo de BH Só isso Te amo, te amo, te amo, teu amor Te amo, te amo, te amo, te amo,عتanko Te amo, te amo,achertai, chabbatan E vein aisle, te amo, te amo, aманda Teilhão,Ra Nem Series seconds, tá petit, Möglichkeit, não te amo, � этого Tchau, tchau tchau